Tem encontrado você com alguma pessoa que tenha estado ali? E tem provado, e que está vivendo deste maná? Você tem encontrado esta pessoa? Se você tem encontrado, o profeta de Deus diz, ela é sempre positiva, nunca negativa. Se você andar com gente negativa, você adoece, você não consegue trabalho, você não consegue permanecer no trabalho, porque gente negativa só atrai espírito negativo, nem na igreja você não vai ficar, se você andar com gente negativa. Oh, você pode encontrá-lo, essa pessoa que está vivendo lá dentro. Você pode encontrá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado ou domingo, dia nublado, dia claro, dia triste. Se as coisas estiverem certas ou erradas, ela é sempre dócil. Sempre dócil, sempre feliz. A felicidade está dentro dela. Ai, graças a Deus. Ela é sempre dócil, sempre cheia de amor. Amor! Amor! Legenda Adriana Zanotto